Nesta quarta-feira é realizada a festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira do Amazonas. A organizadora da festa é a Arquidiocese de Manaus. O tema deste ano é Com Maria Somos, Sal da Terra e Luz do Mundo. Por conta da Covid-19, a tradicional procissão foi substituída pela Missa Campal com início marcado para as 17 horas na Avenida Eduardo Ribeiro, com restrição de público. No fundo, no fundo, os fias devotos queriam muita procissão, que nós não tivemos ano passado. Essa procissão tradicional que ela percorre, as ruas do Centro Histórico, e já é uma tradição, são 362 anos de história, desde que os primeiros missionários que as militantes trouxeram, e mais de Nossa Senhora da Conceição para cá. E já tem mais de século que a gente tem, então, essa tradição da devoção popular, faz parte da história do povo amazonense, e o povo está desejoso, perto do Natal, muito solicitário, a gente explicou que não. A Missa Campal seguirá os decretos contra a Covid-19, com os participantes tendo que usar máscara e comprovar vacinação para acessar o local. Na Missa Campal, os fiéis foram orientados a vir de máscara, a trazer o seu álcool gel, mas nós vamos ter todo um controle aqui nos acessos. Foram criados oito acessos para mais oito blocos, onde as pessoas poderão participar da celebração sentadas, mantendo o distanciamento, e na entrada só poderá ter acesso a essa parte interna da Missa Campal, que é apresentar o certificado de vacinação. A programação da festa teve início em novembro com o novenário. Nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, foi realizada uma mostra de corais, além da escolha do Hino Nacional da Imaculada. A gente já teve nove dias de novenário na Igreja Matriz, na Senhora da Conceição, e agora nós estamos tendo as missas do horário da manhã, que começou às primeiras sete da manhã, nove horas, agora vai iniciar a segunda missa, e ao meio-dia a terceira missa. Mas a imagem da Senhora da Conceição está vindo do Cacau Pereira, num translado que vai passar por umas ruas da cidade até chegar na Praça da Matriz. No horário da tarde, nós estamos exatamente nesse momento concluindo a organização do palco, do espaço físico para organizar, deixar tudo pronto para a nossa missa campal, que vai acontecer às cinco horas da tarde. A imagem da Imaculada Conceição saiu às oito horas do Cacau Pereira, em direção à Catedral de Manaus, em carro aberto, nesta quarta-feira. O trânsito na área central foi alterado nesta quarta para a realização de missa campal. A Avenida Eduardo Ribeiro foi interditada ainda na noite de terça-feira, na esquina com a Avenida Sete de Setembro, para a montagem do palco da missa campal. Para o padre Hudson Ribeiro, um grande público é esperado para a missa campal, principal evento programado pela Arquidiocese. Nós previmos para esse espaço físico aqui, esse interno, com as cadeiras sentadas, cinco mil pessoas. No entanto, a gente sabe que nos anos anteriores, na tradicional procissão, participam cerca de 60 a 70 mil pessoas no trajeto da procissão que caminha conosco. A gente tem orientado com que as pessoas pudessem participar dos outros horários da missa, da novena, mas na interna organização são cinco mil pessoas. O quanto vai dar aqui no entorno, a gente não pode prever, porque fé do povo, direito de ir e vir, e a gente já não sabe como isso pode ocorrer. No entanto, orientamos, estamos atentos a facilitar o acesso das pessoas a poderem manifestar a sua fé.